Música Bem-vindos ao Márcio do Pré-Especial e no programa de hoje vou dar continuidade a Fronteira Infinita com o título da Liga da Justiça As edições 56 a 58, que vai compilar várias minisséries em duas partes Que compreende os personagens mais ligados à Liga da Justiça, por assim dizer Teve uma divisão, são várias minisséries em duas partes E teve uma divisão que eu não gostei, que a Panini fez Que foi iniciar quatro minisséries para as edições 56 e 57 A gente tem aqui as edições da Liga da Justiça, do Batman Superman, Esquadrão Suicida e Shazam E aí tem as números 1 e as números 2 terminando aqui E terminou o volume 3 aqui com a história completa da Liga da Justiça Dark E a história completa da Legião dos Super-Heróis E poderiam ser todas iguais a essa De duas em duas vocês vão fechando as edições Tanto que tem a história do Shazam com a Esquadrão Suicida Que na verdade é uma Esquadrão Suicida Ela poderia estar numa edição só especial do Shazam Uma história conversa com a outra Mas enfim, não foi feito assim Foi feito para realmente vender revista A gente tem esse mix bastante fragmentado E a história talvez seja a melhor lida Junta tudo e vai lendo de dois em dois Para vocês terem todos os arcos Vou começar com as edições 56 e 57 Iniciando com o título principal Que é Liga da Justiça A gente tem essa, a Nova Liga Esse estado futuro Ele vai mostrar o futuro do universo DC Em diversos futuros, diversos momentos do tempo Ele pode estar acontecendo um ano depois do Death Metal Ele pode estar acontecendo no horizonte infinito Do fim do planeta Terra Como a gente viu Ou do fim do próprio universo Como a gente viu na revista da Mulher Maravilha Eu lembro de ter gostado dessa história Então, pulando entre vários momentos O que a gente tem é que falta conversa Entre os vários autores E os futuros, às vezes, eles não conversam Não faz sentido que um seja depois do outro Que um consiga acontecer depois Mas, apesar disso Vamos lá Liga da Justiça A gente vai ter essa nova Liga É uma Liga apenas com pessoas de legado Não tem nenhum dos principais Tem todos os É o filho do John A filha do Aquaman A Mulher Maravilha, a Yara Flor É o outro Batman Que eu ainda não li a revista do Batman É aquela Lanterna Verde Que foi apresentada Um outro universo Do universo que era escrito pelo O vocalista lá do My Chemical Romance Esqueci, fugiu o nome completamente E esse Flash E esse Flash Que eu não lembro de ter aparecido antes Mas, enfim Esse universo Esse momento do tempo Do universo DC Não existe mais Grandes ataques de supervilões A própria Liga da Justiça Ela existe Mas com reuniões Só quando acontecem De ser extremamente necessário Que eles se reúnam Enquanto isso Cada um tem Seus afazeres Separados Basicamente O que eles O que dá para entender É que esse A Liga da Justiça Ela é considerada Super-heróica Para o universo Para o planeta Terra Vários fãs Eles são quase idolatrados Mas os membros da Liga Eles se separaram completamente Para não ter Para não sofrerem Algum problema de Ataques Que possam vir a ocorrer Não sei Não dá para entender Exatamente Mas eles Não se conversam A ideia é Ninguém saber Identidade secreta Um do outro Parece que pode ter ocorrido Alguma Algum grande evento Que acabou Com a Liga da Justiça Anterior Por causa disso E, enfim Ela não é uma Liga Tão amiguinha Mas eles são idolatrados Por toda a sociedade Quem faz o roteiro É o Josh Williamson E a história No fim Ela é bastante apressada Talvez pelo número Reduzido de edições Como eu disse São só duas edições Para fechar Toda a história Os personagens A Liga Eles vão Se reunir Eles vão se reencontrar Na antiga Base Da Liga da Justiça Que é inspirada Lá no desenho animado Porque eles encontram O que seria Um ataque possível Da Legião do Mal Mas a Legião do Mal Está toda morta No desenvolvimento Da história A gente descobre Que a Legião do Mal Ela morreu Porque ela tinha Um plano De dominação mundial Que consistia Em libertar Os marcianos brancos Que é o Hiperclã E aí A história Vai ser Principalmente na edição Número 2 Vai ser Liga da Justiça Versus Hiperclã Hiperclã é um grupo De personagens Que veio pra Terra Fingindo que são Super-heróis A la Thunderbolts Mas na verdade Eles queriam destruir tudo Então Lembro bem Esse momento Foi mostrado Essa primeira aparição deles Foi na Liga da Justiça Do Graham Morrison No início dos anos 2000 O final dos anos 90 Mas foi retomado De alguma forma Nos novos 52 Não tão bem Mas pelo menos Foi relembrado E isso aqui É Essa Esses marcianos brancos Que fazem O ataque Bem Como eu disse Duas edições só Foi bastante superficial Em seguida A gente vai pra Batman e Superman Do Jeannie Luen Jeannie Luen Yang Um roteirista Chinês Que vai mostrar A união Dos dois Heróis Vai explorar Uma Gotham City Completamente Militarizada Em estado De supervigilância Isso é desenvolvido Nas revistas Que envolvem O Homem-Morcego Que eu ainda estou Pra ler Num futuro vídeo Eu vou falar Sobre isso E é um futuro Não tão distante O que ocorre Nessa página Acho que é bem Bem evidente isso O Superman Vai pra Gotham Pra investigar Essa nova droga Que faz as pessoas Mudarem o rosto Em Gotham City A droga foi criada Pra Subverter Pra fugir Do sistema De vigilância Só que ela tem Efeitos colaterais E o tanto Batman Quanto Superman Vão ver Quais os problemas Que vão estar Envolvidos nisso É legal Eu achei Essa história Do Jeannie Luen Bem interessante E que me deu Vontade De ver Esse universo Da Gotham Esse universo Expandido De Gotham City Super vigiada E essa é uma das histórias Legais Que dá pra compreender Como encerrada Em duas edições Diferente de muitas Das edições Que a gente tem Nesse estado futuro Bem Seguida Vamos pra O início Do fim Essa aqui Na verdade A Panini ainda publica A primeira edição A edição Número 56 Da Liga da Justiça Eles colocam A história Do Adão Negro Antes da história Do Shazam Mas acontece Que a minissérie Do Shazam A primeira A segunda edição Ela precisa ser lida Antes Da minissérie Do Adão Negro Uma corresponde Com a outra A minissérie Do Adão Negro Ela é do Jeremy Adams E ela se passa No futuro Do século 853 Aquele futuro Do Graham Morrison Do DC Um milhão E é um futuro Que Bem É um futuro Bastante Utópico Mas que nesse momento Está sofrendo Um ataque Devastador Dos sete pecados Capitais E os quatro Cavaleiros Do Apocalipse Bem É a destruição Completa Desse universo E o Adão Negro Vai ser O principal Que vai fazer Frente A esse ataque A história Eu acho Que ela É interessante Ela ainda Traz outros personagens Como o Ressurreição Que eu gosto Pra caramba Mas ele Praticamente Não existe A gente quase nunca Encontra histórias Com ele Só que é Extremamente Atropelado O momento A referência Ao universo DC um milhão Ela é orgânica A transformação O desenvolvimento A partir do DC um milhão Pra esse Do Adão Negro Ela tem Umas diferenças Bem pequenas Mas em geral Tem uma Organicidade Muito boa De continuidade Eu acho Bem engraçado Isso Bem difícil De isso Acontecer Então tem que dar O braço A torcer Pro Jeremy Adams Mais o final As quatro páginas A gente vai chegando Pra conclusão Tá vendo Que é atropelado Tem só mais quatro páginas Pra terminar E essas quatro páginas Elas Não terminam Elas dão Uma indicação Que vai continuar Talvez Quem sabe Na revista Do Shazam Mas será que vai Continuar mesmo? Esse projeto Do Estado do Futuro Foi abandonado E isso passa Tão milhões De anos No futuro Milhares De anos No futuro Que não corresponde Ou não faz sentido Continuar no presente É uma história Que ficou meio Tem um Todo um trabalho Muito legal De ambientação E de continuidade Como eu disse Mas Que não se encerra E que encerra De uma forma Bem Bem Fraca Bem Como eu disse Adão Negra Ele vem depois Da história Do Shazam A história Do Shazam Está dentro Da revista Do título Do Esquadrão Suicida Não entendo Por que Depois Esses Personagens O Shazam Ele está dentro De um grupo Que eu achei Que fosse a Liga da Justiça E só foi entender Que é um destacamento Dos Titãs Quando eu li As histórias Dos novos Titãs Então a história Do Shazam Tem uma certa Ligação Com a história Dos Titãs Também É do Tim Sheridan O mesmo cara Que está fazendo Titãs Que saiu na revista Flash e Jovens Titãs Mas eu vou falar isso Em outro vídeo E bem Nessa história A gente vai acompanhar Um Shazam Que está sendo Bastante violento Na Terra Enquanto Flashs de memória Eu vou mostrar ele Lutando contra o Neuron No inferno Impedindo a saída Do Neuron Do inferno Isso vai se desenvolver Mais pra frente E a gente vai descobrir O que está acontecendo Entre os dois Eu acho que o Tim Sheridan Fez um trabalho Muito legal Na Na psicológica Do personagem A gente vê Uma deterioração Nas capacidades De ética E moral Do Shazam Ou do Capitão Marvel A cada página A cada edição Nas duas edições A gente vê Essa deterioração E por que está acontecendo As manipulações Que foram criadas Mas a consequência Da história É mais uma revista Que não termina Porque no encerramento dela Ela aponta Para duas vertentes Uma que se passa Num futuro distante Que é a do Shazam A do Adão Negro Que eu já comentei E a outra que se passa Teoricamente Na continuidade imediata Que é em Novos Titãs Mas quando a gente vai Para Novos Titãs O Neon Por exemplo Ele nem aparece mais É a mesma situação É a mesma sequência Mas já não é mais com o Neon É com outras coisas Que estão acontecendo E que Poxa Foi o mesmo Tim Sheridan Que escreveu As duas histórias Então tem uma Descontinuidade Bem Bem gritante Bem estranha Não sei o que aconteceu Se foi algum problema Editorial Não é nem problema De conversa Entre autores Porque nesse caso Foi esquizofrenia De um autor Que não soube Dar continuidade A sua própria história Mesmo sendo Querendo fazer Que ela fosse Contínua Bem Para encerrar o vídeo Vamos para A Liga da Justiça A 58 Que tem as edições Como eu disse Tanto da Liga da Justiça Dark Quanto da Legião dos Super-Heroes Eu vou começar Com a Legião dos Super-Heroes Porque é do Bendis E Bem Vocês podem achar Que é perseguição Mas não tenho nem o que falar disso É muito ruim Parece que eu estou com picuinha Com o Bendis Mas é uma história bagunçada Chata Completamente desnecessária Eu não tenho nem o que falar Sobre ela Simplesmente isso Não tenho o que falar Ela também É uma outra história Que Termina Termina de uma forma genérica Não é nem problema Que continua Numa próxima edição Que pode nem vir Acontecer Ela termina de uma forma genérica E é confusa Não faz sentido Ela é ruim Essa é uma história ruim Que o Bendis Estava com uma preguiça enorme De fazer Por outro lado Eu gostei bastante Da história Da Liga da Justiça Dark A gente vê Aqui a gente vê um futuro Mais um futuro Pós-apocalíptico Onde a Terra foi completamente Desimada Foi bastante destruída Foi o exército do Merlin Que vem das profundezas do inferno Para destruir tudo Relacionado à mágica E todos os personagens Com alguma ligação Com magia Eles são A maioria deles Pelo menos são mortos E a gente vai desenvolver a história A partir da Zatanna Do Detetive Ship E do Etregan Que agora está dentro Do corpo do Detetive Ship Mas a história Efetivamente É do Etregan O Detetive Ship E a Zatanna Principalmente a Zatanna Ela é uma convidada de luxo Que tem uma importância Interessante Na participação Da história Mas é A história Realmente do Etregan Os conflitos Que ele tem Em relação Ao Jason Blood Ao próprio Merlin E os conflitos De ele atuar Ou não Contra o Merlin Nessa guerra mágica Eu gostei Eu gostei De toda Toda a história É o Ranvi Que fez essa revista A única coisa É que poderia Ser melhor desenvolvido Se tivesse mais edições Se fosse uma minissérie Em seis partes Daria para dar Um contexto melhor Um início melhor Para ver esse avanço Do exército do Merlin E mesmo o final Poderia ser mais Melhor desenvolvido Ele tem um encerramento Que indica Para uma continuação Ele não é tão conclusivo Esse é um dos maiores incômodos Nesse estado futuro A maioria das histórias A maioria das histórias Elas não são conclusivas Essa história Da Liga da Justiça Dark Ela pende para uma conclusão Mas ela não se encerra É mais uma Que não se encerra Porém todo o desenvolvimento dela Eu achei bem interessante E eu acho que Nesse aqui Eu vou destacar o desenhista Que eu achei legal O desenho É do Márcio Takara Com o Marcelo Maiolo Nas cores E nem é porque É brasileiro Mas foi Eu gostei muito Da arte Tem completamente a ver Com o cenário Que está se propondo A demonstrar Bem, enfim Esse aqui foi Liga da Justiça Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa do Preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Preço Gaud Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é o podcast De onde eu Amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz listas Faz entrevistas E são episódios atemporais Várias recomendações Spotify Anchorage Tem principalmente O Rafael do Multiverso 38 Lá Você é sempre nós dois E mais alguém Para falar sobre vários E vários temas Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal E comentem Vocês estão lendo O Estado do Futuro Leram o Liga da Justiça Não leram Eu volto A falar Esse mês de Fevereiro Praticamente Só vou falar sobre O Estado do Futuro Das revistas Da DC Pelo menos Da revista Da linha de Cronológica Da DC E tem Bastante coisa Para se falar Dessa saga Bem ou mal Mais mal do que bem Mas tem bastante coisa Então a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos